Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui dentro do caminhão aqui, tô desmontando o console de cima aqui, ó. Começou a fazer um barulho, já eu mostro pra vocês aqui. Aí eu vou desmontar ele aqui pra ver o que que tá fazendo esse barulho. Vou mostrar aqui pra vocês. Aí, ó, eu já tirei esse... tem três parafusos aqui. Tirei já, aí só falta esse aqui. Os dois lá, ele começou com um barulho bem aqui, ó. Quer ver, ó, vou fazer pra vocês, ó. Ele vai, você vai ver eles mexendo, ó. Ó, entendeu? E fica chato, um barulho chato. Aí eu vou desmontar aí agora, aí, pra ver o que que é. Acho que vai ser um parafuso solto, alguma coisa assim. Vou desmontar aqui, vou desmontar o som, tentar arrancar essa frentinha aqui também, que é bem difícil tirar, porque ela tem uns coisinhas assim, ó, pra cima. Mas eu vou tentar tirar ela. Aí eu vou, eu mostro pra vocês. Posicionei o celular aí. Acho que vai ficar num ângulo bom aí pra vocês verem. Vou des... Acabar de tirar esse parafuso aqui agora. Vou desmontar o console. Bem facinho pra desmontar isso aqui, ó. Só sete parafuso, só. É... Facinho pra desmontar. É, eu vou mostrar pra vocês como que é que você... Aí, ó. É cheio de espuma. Ele tem pra cá, mas aqui é tudo espuma também. Eu não vou... Vou desmontar esse lado aqui agora. Vou montar isso aqui agora. Eu não vou desmontar isso aqui agora. Vamos lá. Aí, acabei de tirar o... Toca-cd aqui. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora é só aquele lá mesmo. Agora eu vou... Eu vou montar ele de volta aqui. Filmar pra vocês a montagem agora. Agora eu vou começar a montar ele de volta. Pra montar também é facinho. E aqui. Eu já começo a pôr os parafusos de volta aqui, ó. Pôr isso aqui. E aí, ó. 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 Esse tá fora Aí Pronto, já tá montado também Vou apanhar A caixa de som aqui de novo Agora Essa parte Pra cima O problema dessa Suporte do som aqui Que ele é o tamanho exato daqui Aí sem entortar ele um pouquinho Ele já fica complicado Pra entrar Entrou uma parte É, não deu certo Pegou por baixo da chapinha Nossa Tentar apanhar esse aqui de volta Rapaziada do céu Pensa num trem difícil Pô, vamos botar esse trenzinho aqui Ele amassa os cantos Rapaz do céu Sofre, hein Cê é doido Chega suei Ele amassa Ele amassa muito A latinha é muito fina Amassa tudo em esses cantinhos Daí ele é o tamanho exato Daqui, ó Ele é o tamanho certinho E Fica de jeito Agora eu vou amassar Esses negocinho Pra que o cabelo Ficar ceder aí dentro A pontinha lá Tá amassada Tá vendo aqui Lá, ó Barrinha eu vou tentar Desamassar ela agora Mas foi difícil, hein Aí rapaziada Já montei ele tudo aqui Põe o Parafuso de volta Aqui também Tudo certinho Parou de Bater Agora não Fica bom Vou pôr o manual dele As coisas dele aqui de volta Tudo certinho aqui Põe os trenzinhos dele De volta Aqui Vê se essa minuta Cabe aqui dentro Mas não tá usando Agora Fechar Pronto Finalizado Tô Com o caminhão funcionando ali Vou Bater um ar aqui dentro agora